É isso aí galera, galera que atenta aí, percebeu lá no fundinho dos vídeos ali, um carrinho que a gente tá mexendo, dá uma olhada galera, uma saídinha, mas vocês vão ver isso durante o vídeo, é claro, já sabe né, uma BMW Z4 pessoal, coisa pouca, tá um batidinho de frente só, e a gente vai consertar, eu já dei uma mexida nela, aqui tá, ela já tá quase no lugar, ainda tem bastante coisa pra gente montar, conferir, e ver se tá no local, e desamassar mais uns outros lugarzinhos que a gente tá vendo aqui, que você só vê na hora que você alimenta, ok, espero que vocês curtam o vídeo, se curtiu o vídeo tem que fazer mais, tem que dar o like no vídeo, se inscrever no canal se você não é inscrito, ativar o sininho de notificação, compartilhar o vídeo, comentar aqui embaixo e seguir a gente no Instagram, isso galera, e não esquece hein, mão na lata! É isso aí galera, pessoal que segue a gente no Instagram, já sabe, mas pra quem não segue, só assiste no YouTube, vou mostrar pra vocês, algumas pessoas já repararam ali, falou que tem ali do lado, no canto, tá aqui pessoal, uma BMW Z4, ela bateu de frente, ela já chegou assim, tá pessoal, desmontada pra gente, né, é, porque o proprietário desmontou pra poder comprar as peças que faltavam, né, que precisavam, e vocês sabem que não tem essas peças assim, pra vender aqui no Brasil. Essas duas peças, o capô, o para-choque aqui pessoal, ele encontrou por aqui também, e o painel frontal ele encontrou, ele teve, é, na verdade encontrar peças você até encontra, tá, mas, é, cada peça aí eles pedem, por exemplo, um farol desse, é, eles estão pedindo aqui no Brasil, 18 mil reais, tá, não é viagem. Então, você vai lá, entra lá pro leste europeu, países mais ao, ao, o leste da Europa ali, pessoal, você compra aí, ele conseguiu, os faróis, chegou aqui pra ele a 5 mil reais os dois, a diferença considerável, tá, então, vou mostrar pra vocês o que aconteceu, ela recebeu uma batida frontal aqui, mais pro lado do passageiro, que é o que mais acontece, que, que, numa colisão frontal, a gente sempre tira o lado da gente, né, o motorista sempre tira o lado dele, e joga o lado do passageiro. Então, cuidado com você, você, que tá do lado do seu companheiro, falando, acelera, na hora da batida ele joga do seu lado, tá, então, prepara aí. Tá aqui, pessoal, atingiu o lado direito do carro, o lado do passageiro, foi aonde houve o impacto. A ponta da longarina, entortou um pouco, tá, eu tenho que puxar essa ponta da longarina aqui, e a ponta aqui, ó, da caixa de roda, também amassou. Amassou o capu, ele já comprou esse capu, antes que alguém fale que é de carro roubado, dificilmente alguém vai roubar uma BMW Z4 no Brasil, mas tá aqui, pessoal, o selinho. Eu já tinha parado de mostrar, mas tá aqui, tá, selinho aí do Detran, peça vendida regularmente no mercado, tudo certinho. O para-choque também, ele tinha alguns defeitinhos, foram feitos esses defeitinhos, tá, quebradinho aqui, que o pessoal, na hora de arrancar a grade, não se preocupa tanto com quebrar esses pontinhos, mas faz falta, tá, na hora de colocar a grade, se ele não tiver arrumadinho, não vai pegar. Então é isso, o serviço é esse, pessoal, não é muita coisa, é claro que eu preciso ver aqui, se a frente do carro correu por um lado ou por outro. Mas a princípio, ponta da longarina e ponta da caixa de roda. Aqui, para recuperar essa longarina, pessoal, ela deu uma torcidinha, tá, então, vou mostrar um sistema aí, um esquema para vocês, para a gente puxar essa frente, ela não, não, não preciso puxar todo, toda a longarina, tá, eu só preciso voltar essa frente aqui, ó. Vocês podem ver que aqui, ó, mostra para eles, Marcia, aqui não dobrou, só envergou, ou seja, o comprimento dessa longarina continua o original, ela só fechou para cá. E aqui a gente vai usar um sistema de alavanca, para na hora que a gente for puxar, fazer uma alavanca no ponto onde deu a torcida ali. E aqui a mesma coisa, pessoal, eu poderia tirar essa peça aqui, rebater ela fora, tá, é uma opção de se fazer, mas eu vou tentar puxar essa peça, e se precisar, eu abro só a parte de baixo para rebater esses vergonzinhos aqui. Passou uma moto para atrapalhar, mas agora não é muita coisa, mas é um serviço delicado, porque isso aqui, pessoal, não é carro popular brasileiro, tá, isso é chapa dura, e duro vai ser o trabalho também para fazer ele, mas é pouca coisa. E aí tem o alinhamento, pessoal, a hora que a gente puxar essas peças, eu tenho que alinhar para o farol, montar a frente, e aí só aí eu vou saber se a frente correu para um lado ou correu para o outro. Só depois de montado o farol, montado tudo, se o capu não cair no local certo, desmonta tudo de novo, e a gente joga a frente para lá ou para cá. Tudo diz que ela foi para cá, mas o capu diz que ela está para cá. Então, a gente vai ver direitinho na hora que a gente começar a trabalhar nele, ver para que lado que a gente puxa. Por que que eu falo que o capu está dizendo que ela foi para cá? Provavelmente sim, tá? Se bateu aqui, envergou aqui, essa parte puxa. Tanto essa parte como essa parte. Portanto, o carro ia estar fechado assim. Então, na hora que eu colocar, começar a montar, eu vou saber se ele está assim, ou se ele está assim, ou se ele está assim, tá? Na hora que a gente estiver mostrando, a gente conversa, eu mostro para vocês aí. Eu explico para vocês qual o problema que pode acontecer numa batidinha de frente. Bora lá, vamos trabalhar? Vamos trabalhar? Ela é turbo, tá pessoal? Para quem gosta de motorzão aí, turbo. Eu só estou tentando saber aqui se ela é 6 ou 8. Ela é 4? 4 cilindros? 4 cilindros turbo. Tá certo. Mereci um V8 a 1 aqui um carro desse, hein? Esse é o mesmo? Pessoal, antes que vocês perguntem, também vou mostrar para vocês. Sim, acionou os airbags, tá? Foram acionados os airbags. Também está vindo de fora montado, tá pessoal? Com o airbag no local, o painel aqui, a capa do painel junto com os airbags já está vindo para ser colocado. Não será colocado aqui, será colocado numa autorizada da BMW, tá? Agora, aqui as peças da finalaria, o pessoal da BMW, eles dão um PT no carro, por causa disso, tá? Eles acham que não compensa arrumar, por causa dessas duas batidinhas. Mas agora vocês vão ver que dá para ser recuperado, dá para ser feito. Galera, um serviço desse, o ideal seria uma mesa alinhadora. Mas mesa alinhadora, a mais barata, que não é muito melhor do que um ciborgue, ela custa mais de 20 mil reais. Então, não é um investimento, para mim, que não trabalhe com seguradora, que pegue pouco carro batido, e normalmente os que eu pego batido, eu já troco peças grandes, tá? O serviço que já chega, já chega estouradão, então a gente tem que trocar a peça tudo. Então, não vale um investimento de 20 mil reais para fazer dois ou três carros por ano, que é o que eu costumo fazer de carro batido assim, tá? O que eu faço, pessoal? Eu preciso trabalhar com esse carro reto, tá? Ele perfeitamente alinhado no que ele é de fábrica. Então, o que eu uso? Uma dica aí também, pessoal, vai ajudar bastante, é que o ciborgue entra certinho embaixo, você usando rodas, tá? Põe ela nas quatro rodas, põe quatro rodas embaixo, levanta, põe ela em cima das quatro rodas. Dessa forma, você trabalha com o carro nas quatro rodas dele. Eu não vou precisar remover nenhuma das rodas, porque não afetou a parte aqui embaixo, onde estão as rodas. Então, não precisa tirar. Eu posso trabalhar com ele em cima de quatro rodas. Dessa forma, o ciborgue entra embaixo perfeitamente. Isso em carro normal. Vamos ver aqui se vai dar a altura, a gente colocando as rodas aqui, se já vai dar a altura para o ciborgue entrar por dentro. E aí E aí Galera, essa parte aqui agora, eu vou parafusar, tá? Essa parte aqui, bem no pé, onde o agregado é posto. É a parte mais forte do carro, tá? Vamos segurar pra lá, pra cair assim. Então, é o único lugar. Nem a caixa de ar aqui é tão forte, quanto é essa parte onde a gente vai prender. Espera aí que eu vou ter que dar uma desentortada. 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 Vamos lá. 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 Um abraço, galera. Vamos lá. Vamos lá.